Fala galera, Leo aqui de novo para mais um vídeo Hoje eu acabei, tô meio bagunçado, acabei de chegar da cidade E eu queria falar uma coisa pra vocês Vocês que acompanham One Piece há um bom tempo devem saber das SBS Se você só vê o anime e não conhece as SBS E a One Piece X ou One Piece X, fica a critério de cada um como falar Ela lançou agora, hoje, segunda-feira Ela lançou três coisas Ela foi lançando ao longo do tempo e hoje foi a última E foi como se fosse um presente de Natal deles pra vocês Quais foram as três coisas que eles lançaram? Eles lançaram o Green Data Book, qual que seria? Só que não foi totalmente traduzido, só parcialmente Eles estão fazendo a tradução do resto, não sei se vão fazer Mas tá lá na página deles Eu vou deixar o link na descrição, o link tá lá Um link só, já tem as três matérias O Green Data Book, que é parcialmente traduzido Tem coisas legais lá, se você não sabe o que é um Data Book Pesquise aí que você vai ver Tem o Cross Epoch, acho que é isso que fala, é Posh Epoch De One Piece e Dragon Ball Cara, muito louco aqui da Toriyama e o Ishiro Oda O Ishiro Oda que é fã do Toriyama, os dois trabalhando junto É engraçado pra caramba A parte que eu mais gostei foi o Piccolo discutindo com os ouros sobre a direção Então confere lá também, é bem interessante E hoje, eles lançaram a SBS volume 72 traduzida Tem um monte de coisinha aqui que passa aqui No vídeo passado o cara falou que era luz, mas não, é os pozinhos que fica passando aqui É, pozinho do ar Enfim, eles lançaram a SBS 72 Coisa que ninguém traduziu ainda Então se você quiser conferir lá a SBS 72 Tá na descrição, confere, é bem legal Eu já li, tem algumas coisas bem interessantes lá A SBS, quem não sabe o que é uma SBS Se os leitores fazem as perguntas pro Oda O Oda responde diretamente pros leitores Então é isso aí, eu tô passando aqui pra convidar vocês a conhecer esse trabalho que eles fizeram É um trabalho de fã pra fã Então dá trabalho Então eu tô convidando vocês a conhecerem O link tá na descrição, não deixe de acessar Então a gente se vê na próxima semana No ano que vem agora, né Porque esse ano realmente eu não vou fazer mais vídeo Eu vou curtir um pouquinho e passear e comer, ó Então é isso aí galera Se cuidem e tchau! E aí